Passando, ele prefere o passe mais aberto lá na direita. Bola no meio, pro Rodalega. Segurou bem, tem cruzamento na segunda trave. Marco Antônio! Como perde um gol desse, Marco Antônio! Ninguém acredita, nem ele acredita, no momento de se consagrar, em seu retorno, num clássico Bavi, ele faz isso! Superdi, imediatamente coloca a mão na cabeça. Olha que cruzamento do Raí, passou pelo Lucas Arcanjo, ele não! Vitória tenta chegar ali pela esquerda, a bola chegou no Jadson. Capitão abre lá pelo lado canhoto. Luíde já tá entrando na área, passou o pé por cima da bola, o Vicente, a batida cruzada! Se alguém mete o pezinho na bola, ela entra, hein? Passou com muito perigo, olha essa câmera. O ângulo muito bom, como ela passa na frente do gol do Danilo! 14 minutos e meio, que lançamento, que bola boa! Olha o Luíde, a batida pro gol, pra fora! Teve desvio! O Luíde, agora é ele quem lamenta, porque a chance foi muito boa. Olha que lançamento, hein? Açucarado esse passe! O Luíde invadiu a área, bateu pro gol, e o Danilo Fernandes salvou, hein? Vitória mostrando que tá ligado no gol. Toma esse espaço por dentro e cria boas oportunidades. Marco Antônio, resende, solta a bola com o Daniel, tá na entrada da grande área, batida de longe, direto pra fora. TV, a casa do futebol baiano. Apoio, Cicobi. Saia do banco, venha para o Cicobi. Vai tentar de longe o Eduardo, bate na marcação, e sobra pro Udi Muri, a batida pro gol! Na rede, pelo lado de fora! Quem tava do outro lado do estádio se enganou. Foi um lindo chute do lateral direito. Olha como ele aparece na área. Em condição legal. No meio de dois jogadores, ele faz a finalização. O foco toca com o Eduardo mais uma vez. Olha o chute de longe do Camisa 7. E olha o chute do Luíde. Boa finalização. E defesa. Vem o Bahia com o Marco Antônio. Deu o bote Eduardo, consegue a recuperação sem falta. A torcida do Vitória vai junto. Luíde tá pedindo desesperadamente aqui na esquerda. Jadson, pro Luíde. Vem o Camisa 7. Pra cima do Jonathan, puxou pra direita, batida pro gol! Que golaço! Do Vitória! Deu o Luíde, Camisa 7! Que golaço! Que pintura! Que chute colocado! Esquece! O homem tem a senha! Ele limpa pra perna direita. Tira do Jonathan. Bate colocado, encobrindo o Danilo Fernandes! Ela vai no cantinho. A tal da onde a coruja dorme. Que golaço! É gol de Bavi! É gol de Clássico! Luíde! Abre o placar no barradão, Elton! É pra isso que se tem um Camisa 10, esse abraço é merecido. Apareceu muito bem o Jadson, né? Pra encontrar a opção pelo lado esquerdo. E aí você dá espaço pra um jogador que é destro. Tá passando o Jonathan na direita. Passe é mais atrás com o Patrick. Abriu pro Jonathan. Três jogadores do Bahia na área. Tem o cruzamento na primeira trave. Toque de letra. O da Lega! Gol do Bahia! Deu o Rodalega! Camisa 9! O colombiano é brabo, viu? Muita intimidade com a bola. Joga demais. Entrega qualidade e também oportunismo. Tava na pequena área. Depois dessa finalização na trave. Ele com gol aberto, com gol livre. E não fez como o Marco Antônio no primeiro tempo. Empurra pro fundo da rede! O gorro da Lega! Pra empatar o jogo, deixar tudo igual. De pertinho. Ele pra cima do Jonathan. Foi no 1x1. Aí o Jonathan abriu a perna. E o Marielson entendeu que foi pênalti. Não tem o que discutir, né, Rainer? Primeiro que é dentro da área. Autoriza Marielson. Guilherme Queiroz contra Danilo Fernandes. Bem Queiroz, perna direita! Jogou longe! Bateu um tiro de meta. Com uma oportunidade dessa, o Queiroz fica ali se lamentando. Olha isso. Era a chance do Vitória ficar na frente mais uma vez. Tentou bater no meio, bateu forte. E ela subiu demais. Já tinha deslocado o Danilo. Olha mais uma vez, pertinho. Você vendo ele pegando...